Já comecei Oh mano, já comecei Aí já comecei o jogo Tês te dito? Tava aqui a comecei a live Tava aqui a comecei a live Mano, eu tô todo com o gadget É Mas vai Ah, isto tá muito lagado Com isto nos 60 fps Ai, é que lag, olha meu Deus Cuidado, olha, nem tô lá atrás Eu acho que isto tá total lagado Pois é o que eu tô a dizer Tivemos uns três, por quê? Sala, parece que a sensação é mexer mais rápido Não sei porquê Para mim parece só os 60 fps Quem é que tá cá atrás? Seu, seu Sem boost Portugais nossa não se mexe Ah Ih, com o carago Olha para o lag, mano Onde é que o lag não tá com muito pico? Já, tá na lag a bola e assim não tá? Já O carro também Já tá uma beca para o mal O carro para de andar Caraca Ei, tiraste a bola do gajo Ah, eu nem toquei na bola Numa jogo Numa jogo nenhum Partiu Que legal Ai, nem tocaste na bola Eu tô a ver a tua live Desculpe por tudo Na tua live Perguntei ao chat Já Já Agora O produto é perdido Tira Agora, agora, agora Agora, agora, agora Tá aí? Tá aí? Agora, agora Não tem nada O que? Ele tá tirado E aí Não tem nada O que é? O gajo tinha ando Ele tá tirado Ah Eu tô tirado Ah Ah Eu não estou a fazer o pior jogo Eu penso que o gajo vai e eu deixe sair Puto, é só encostar Pedro É só encostar? Como é que é que eu encosto? Tá a ficar tenso Estou nervoso Aaaaaaaaii, aaaaaaaaaii, aaaaaaaii... Shhhhhh... Ssshhhhhh... Ssshhhhhh... Ah, tá bom! Estamos sem boot? Bom, calma. EEEE! Um vez que falhou a bola. Estivemos a usar no teammate também. Foi, e também. Ó a mantex do passado. Vai tu! Vamos ver para a frente. Quais graças a estar aqui a... Andar de costas? Olha, vou dar forte feito. Já comecei. Mano, tudo lagado. Pensei que devias ter ido à primeira rodada. Espera aí, deixa-me saber os itens. Espera aí. Espera aí. Por que é que vem aí, mano? O que é? Tinha uma merda. Estou a fudir. Espera aí, não está a aparecer o carro que eu ganhei do Atalpance. Ah, está aqui. Ok. E agora não há coisas para abrir. Estou levado aqui de lugar. Ridículo. Estou levado aqui. Tanta coisa que estou a receber. 3 mil hoje? Sim, creio. Olhe, então já. É um. O que é que aparece? Fizeste falo ou não deste? Dei. O que é que aparece? O que é que tem que dizer? Ah, confelo. Espera aí. Eu tenho duas caixas para abrir, pera aí. Eu tenho duas caixas para abrir, pera aí. agora,? Um, desculpa. Você deve fazer. São vai ficar bem. Um, desculpa. Um, desculpa. Um, desculpa. Tem que desculpa só da sua首ela. Um, desculpa, a planificação. Um, desculpa. Um, desculpa. Um, desculpa teatros. O que é isso? O que é isso? O que é que vai fazer? Eu vou colocar a minha live. Vou ver a minha live. Olha a quantidade de stickers que eu tenho. Ok. Agora ele estava no resort. E eu nunca vi tanta roda. Eu não sei. Eu não sei. Jesus. O que foi isso? Só se alguém quiser alguma coisa para trocar. Eu não sei. 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 Ok. Dez e meia? Vamos a... Vamos a quê? Bora um treino de ovo. Ei, eu vou estar nos Estados Unidos. Europa está aqui. Ah não, isto é um... Acho que é um... É isto, é bem... Ah, me cagam nestes neis. Peraí, deixa-me só chamar um... Dá-me uma partilha, por favor. Ouvi-te. Já estou, já estou. Eu, peraí... Sei lá, como é que vamos nos chamar? Não, não vamos criar um turno, nem eu. Não... É só um nome de equipe, sei lá... Vou lá. Ah... Vou procurar pessoas para fazer trades. Anda... Já estamos com um gajo. Pode aparecer. Tá, mas isto... Vamos ter de jogar agora. Tu ganhas da mesma créditos? Tipo... Ganhei, do passo. Ganhei. Ouviste? Ganhei dos créditos. Sim, já disse que sim. Mano... Não tinha de dar follow... Mano... Mandi... mano... Foi bem. Ah, a terceira! Eropia, não gostei de jogar este torneio. Este torneio aqui é duas. Olha, eu quero ganhar um pouco de segredo. Vamos só este. Depois procura pessoas para ir. Tem agora coisas para trocar. Ah, agora já estou melhor. Não, está ainda um bocado legal. Sim. Vamos lá. Oh meu Deus. Já cheguei os dois de mim. Vamos. Oh meu Deus. Olha, era um pouquinho de segredos. Eles não devem ser dos Estados Unidos ou assim. Ah, se eles não são muito da Europa. Pois. E a bola, trava-se tudo. Cruzar! Oi. Onde é que andaste agora? Onde é que andaste agora? Cruza, cruza Ah, foi rápido Então Eu preciso de um posto Onde? Oh meu Deus Ah Nice shot Ah, é social Oh meu Deus E agora é perfeito Olha, já aqui tem um game Gamos Olha para a nossa equipa Vamos lá Nice shot Ah, é social Oh meu Deus Nice shot Mari, por que me parece a nossa equipa? Ainda falta 4 minutos para acabar o de chuva Nice shot Mas não é que está o de chuva Está em cima Daí está Assim, vai Daí está Daí está Maricu Não encontulk a bomba Aqui vivas Aqui Ele tá muitoinal Dai Nios Estamos com que 500 M Wallace Hum, não tem short, sei lá. Então? Olha, aqui é... Tire 10. Que é que eu não levo de uma caixa? Pode ser que vai ir. Hum, não tem short. Esta é a que é? Hum, não tem short. Olha, aqui é... Tire 10. Deixa eu meter lá. Como é que está o título do Night Stream? Parade, deixa eu ver. Tire 10. Night Stream é real? Ah, sim. Agora vou meter. Ah, sim. Eu ia dizer já não estamos turno aí, mas estamos. Vamos ver. Mas já que eu tenho que tirar. E deixa eu ver os desafios que tenho para fazer. Acho que já fiz tudo. E tinha ganhado 150 jogos. Tirei 5 mil pontos em Extramontos. Quem sabe. Vamos. Quem sabe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Deve ser, explodir o gajo Ai, agora o gajo está irritado Está irritado o homem De Night Shot Sem problemas Pode deixar Não tenho boost Com 53 Não consegue Até tapou para ti Ai, não deu Deve te arriscar, estamos a ganhar então Tchau Ah, mano Fiquei com outro cara, calma. Mas vocês só querem com outro cara. GG. Fiquei com outro cara. Fiquei com outro cara. Vamos ver. O que? Vamos ver. Fiquei com outro cara. Mas olha, sabes que isto não se ganha nada se ganha game shirts. Não se ganha nada? Não. Estão a tornar a personalidade. O que é que está aí? Está bem, mas assim ficas com a cena de tournament winner Não, não ficas Vou apostar aqui Que bom Vou aproveitar a defesa Os jogadores parecem jogar 8 post É isso Deixa Aí eu falhei Falhei em favor Falhando-se Fala, deixe-te falar Fala 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 Erra da cama Olha Fintou Aí eu Vem cá Estou Tchau Calma-se Eu ia roubar-te o bolo Pensabas que eu tinha de tirar a bola Não, imagino eu ia ficar com a gressa Juro, eu pensava que não ia marcar Não brinca Ainda não tocaste Ainda não tocaste Já vou ver Vem cá Deixa Calma, vou queimar tempo Tens 8 pontos Tens 8 pontos Vai lá, vai lá para ganhar mais pontos Tem um boost man Estes guys para dar uma vez com o boost Tem que pegar uma ou duas vezes Oh my god man Já tens mais pontos que um dos gajos deles Olha eu não tenho boost Tem calma Olha tem um boost cabrão Tchau Literalmente toma a boost Tchau Puta que eu me movo só outra vez Vou ao outro lado, aguento um bocado Bicha Está aí, coração Está aí, coração Tá, vamos ver se tiver Ai meu Deus Diz que assim não está a um zero Mas também a vida está a tipo de trânsito Mas também a vida está a tipo de trânsito Explodeu-me, também está lá Sem gostar Oh my god Tens de voar Tens de voar Tens de marcar lá em cima Não tinha boost Não tinha boost Só não recurso Ok, tranquilo então Olha 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 Oh my god Estava de pés Que não ia chegar a tempo Olha olha Não caiu no fake Mais outro que caga meu Este gaj é tão cagado Olha-me isto F*** Que eu tenho Beleza Outro Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá A bola está todo... Oh! A bola está todo ligando! Pedro, o batão! O que? Pensava que... Estavas na válida? Tira! É só tirar! Deixa cair! Oh puta, meu Deus! Oh mano, vai, vai, vai! Eu não estou a jogar nada! Minha mente fica parada quando entra em live! Oh puta! É impossível! Isto estouro! Isto estouro, porque vai devagar! Isto estouro, mano! Vai devagar! Tira-te-o então! Ah, já, vai devagar! Olha, isso pareceu que tinha sido grande a luz! Can we trade? O avo.. Pera, deixa eu precisar isto! Ohhhhhhh? Entsiste o torneio? Isto estou你们 a perder? Não... Não! Este deve ser ao 02³ ou Pharaoh O que é isso? Temos um torneio a menos Ah não, já, já, já Ouviste? Não, este é o 3 e 4 Temos um torneio a menos E tu é, mas eu não vou ficar a menos E jogar ROG Ou é isso? Só bom Se calhar, se quisermos Se quisermos, depois jogamos ROG forte É que eu não estou a curtir jogar ROG forte Já te expliquei porquê Por causa do teclado? Não é por causa do teclado 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 Não tem espaço Não tem espaço O que tiveres para desejar Joga de comando Ah? Joga de comando Ou jogas com o outro teclado Continuas com o outro teclado Do PC Não é? Pedro, então Não falas Diz Então continuas com o teclado que tu usavas Tentando 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 A ver Eu estou no youtube Não estou a ver se estou a procurar alguém para fazer 3 Oldes coisas É o meu lugar Propeço Apropeço Vamos lá. Vamos lá. Por que estou a ouvir um botão? 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 O que você pode fazer? Eu tô aqui. Eu tô muito bem. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Continua vai Eu não tenho boost Eu não estou lendo agora Para mano Curtiste? Sim Ai tu, bora, já empatamos isto para neste Podemos estar a ganhar se não fosse aquele lance no inicio Nós temos a melhor Ele está ali É isso aí Eu não estou lendo Eu estou lendo Deixa, deixa, puto fuga com... Oh my god! Oh, o que é isso? Está um gajo a ficar, porra de eles. O que é isso? Mano, um walkie aceso. Oh. Ah, agora é o atasave também. Ah. É o main card. Eu vou, eu vou, eu vou. Olha o Jajão. Eu vou, eu vou. Eu vou. Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Tu nunca ouves, deixa, é que é igual Deve ser uma palavra fora do teu vocabulário Ninguém nos ouve Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai E agora não é a divisão 4 É Eu estou fazendo 3 Eu tenho que ir para o título da live, por aí o filho. Aí mano, esqueci dos avossos. Esqueci dos avossos. Pois foi, olha. Só salte aí. É para dar mais pica, não é? Olha, eu juro que não vi este gajo. Olha, eu não vi este gajo. Eu pensava que estava sozinho. Não tinha rossos. Acabou a tua rossos. Deixou o boost. Oh... Oh my god. E o Great Path. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bem curioso, olha. Foi... Quimples. Desculpe, não. Ah mano, tem que conversar com o gajo, pô. O que vai calando? Não é pia, falhei. Vamos, o outro. Calma. É isso aí. Olha então. Olha o carro não clicou duas vezes no X. Clicou duas vezes para cima. Deixa. Ficar atenta, mas não dá, mano. Tá tudo? Ainda temos tauta. Mas está com os homens, não está? Ai, o caralho. Pode ir. Ok. Dei fake. Ah, vamos. Tem que estar. Isso. Foi assim para tipo, se o gajo, se fosse no chão se calar eu conseguir tirar, olha. Que pinta. Vai tu. Não, virei o carro ao contrário. Ah! Por favor não põe o poço. Cruza. Ah! Estou com o rosto. É mesmo. Eu sou tão mau. Estou com as pernas para estes gajos. Passa para fora. Aí, ó. A bola está à frente do gajo. Eu não vejo o gajo. Pois era. Eu não vejo. Ah, o que é que eu falei aqui? Eu não vejo. Eu não vejo. O que é que foi? Eu não vejo o gajo. Eu vejo o gajo. Eu vejo o gajo. Ah, anda a pior de mete? Não, mete pela parede! Está aí! Oh, mano! Como é que tem que ser a bola? A bola foi lá em um cantinho! Estes gajos são esborradinhos! Fogo meu! Isto é incrível! Que gajos esborram! Tem que aparecer a bola? O gajos é empurra e me cai direita! Está um gajo a acampar na baliza agora. Pois é, tudo bem? Não, 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 não. Vens lá. Cheio. Mete, mete Pedro. É? Tens de ser mais rápido. Tens de ser mais rápido. Pedeleira. Parece mais do lado. Pode. Não é. Pescubertas. Ah mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Não brincar. O meu deus. Man. O Pote, eu nunca vi uns gajos tão cagados. Não é o que? Não, é só fácil Ok, vamos lá, vamos lá Eu começo a jogar É só um monstro E onde? Qual é que autentico com esse? Sei lá... Que rank sou? Platina em duo, Platina em solo e ouro 3 em 3v3 Nossa, que legal Eu perdoe um pouco Acho que vai entrar ai Vamos ver o que vai Podemos treinar? Oh, oh! Oh putz, porque que tu vai agente a fazer 3DS e PS4? Eu acho que tu vai agente a fazer 3DS e PS4? Oh putz, desfaste-me PS4, meu Deus Desfaste-me PS4, PS4 50 de duas visualizações, eu tô foda O que? Eu... Minha voz Tchau Tchau Putz... Não encontras ninguém? Toda a gente é PS4, mano Deixa-me ver este gajo Vou fazer... Oh... Um preto Já comi uma coisa, mano Pronto, mais um PS4 Putz, sem que... Não, não há ninguém que isso se esquece Uh... ... Não há ninguém que eu tenha Não há ninguém que ele... Não há ninguém que ele tenha Eu tenho 52 mil todas as vezes, aposto que são as novas minhas O quê? Como é que eu tenho 52 mil? Fala O que é que já acabaste? Não, não, não Vai-te-lhe Deixa Ah puto, se forno Que cabeças-me eu Porque tipo, é o delay, quando tu vens-te aí, já estou a tocar na boa Ah mano, eu não acredito, é seco Que ai é? Que é um gás, não consegue Um gás Que é de boa Não vou buscar o rosto Ah 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 Vamos lá. Está aí cruzada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que você acha? Estava olhando no cruzado. Não sei. O que é que eu vejo as missões? história que é possível O que é que está na época? Por que é que é que estão só? Oh putz, é incrível, se fosse eu cortar a bola ia bater no gajo, ia bater na barra, ia bater na minha baliza. Bater na minha baliza, entrar na minha baliza. Pronto, esquece. Vamos forte. Vamos. Vamos ou não? Claro que vamos. Boa, boa, boa.